Quem tem o Espírito Santo, normalmente não vai dizer nada, mas haverá sinais, como também quem não tem. Quem não tem o Espírito Santo, normalmente vai dizer que tem, mas haverá sinais de que não. Eu vou explicar para você, Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a promessa de Deus na sua palavra, você certamente já ouviu falar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Deus é três em um, ele é a trindade, muitas pessoas não entendem isso. Como é que Deus pode ser um só Deus e ser três ao mesmo tempo? Ora, é como você, como eu, eu sou vários em um, eu sou marido, eu sou pai, eu sou filho, tudo numa pessoa só. Então, a trindade é o mistério de Deus, não é tão difícil entender, ao mesmo tempo é algo que vai ser revelado para nós, quando Deus assim o quiser, na nossa plena compreensão. Mas aqui, o que importa é que você entenda que o Espírito Santo é a pessoa de Deus, a pessoa da trindade, é o próprio Deus que Ele promete dar àqueles que são dEle, aqueles que se fizeram dEle, que se entregaram para Ele. O Espírito Santo foi prometido para habitar dentro do cristão, de forma que quem não tem o Espírito Santo não pertence a Deus. Para que nós sejamos de Deus, nós precisamos ter o selo de Deus, o selo do Espírito Santo. E assim como você é responsável apenas pelas coisas que são suas e não pelas que são dos outros, Deus também, Ele é responsável por aqueles que são dEle. Então, é claro que você quer ter o Espírito Santo, uma das principais razões para que você seja de verdade de Deus, e então Deus seja responsável por você, pela sua vida. Mas, como se fala muito em Espírito Santo, a Palavra de Deus anuncia a chegada do Espírito Santo desde o dia do Pentecoste, depois da ressurreição do Senhor Jesus. Nós estamos aí às vésperas do dia de Pentecoste, que acontecerá 50 dias depois da Páscoa. Nós temos na Palavra de Deus muitas promessas com respeito ao Espírito Santo e o advento do Espírito Santo logo na igreja primitiva, que deu início à igreja. Na verdade, o que iniciou a igreja foi o Espírito Santo. Então, muitas pessoas, quando ouvem falar, elas acabam tendo o entendimento de que já receberam o Espírito Santo só porque ouviram falar, ou porque estão na igreja e participaram de uma oração. E não é tão bem assim, não é automático assim. O Espírito Santo é uma promessa de Deus e a pessoa não deve fazer nada para merecer o Espírito Santo, porém, ela tem que ter a fé. A condição para receber o Espírito Santo é crer. Mas crer não no sentido de hoje, que as pessoas dizem que creem em qualquer coisa. Eu creio que vai chover hoje. Não é isso. Não é esse crer. O crer, na época bíblica, era um crer que envolvia a vida, literalmente. A vida da pessoa era oferecida a Deus, pois ela sabia que crer em Jesus provavelmente resultaria em perda de bens, perda de familiares, ser excluída da sociedade, se tornar inimiga do Estado e provavelmente torturada e morta. Ela sabia disso. Então, ela se entregava por aquilo que ela cria. Então, quando a crença é verdadeira, a ponto de se entregar, porque quando você crê em algo, você obedece, você segue aquilo, você não apenas fala aquilo, Então, essa crença é recompensada, abençoada com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar, vem habitar dentro da gente. Então, quando isso acontece, há sinais. E quando não aconteceu, ainda não aconteceu, também há sinais. Pois uma pessoa que tem o Espírito Santo, vou lhe dizer alguns sinais aqui, de que uma pessoa que não tem o Espírito Santo, vamos começar com quem não tem, porque é mais fácil você entender, ela vai mostrar certos sinais que ficam claros, patentes, de que o Espírito de Deus não está ali. Então, por exemplo, quem tem o Espírito Santo não é problema e nem dá problema. Não é um problema. Ou seja, a pessoa em si não é um problema. Quem tem o Espírito Santo pode ter problemas, como todo mundo tem. Todo ser humano tem problemas, porque vive num mundo cheio de problemas. Mas não é o problema em si. Quem tem o Espírito Santo é a solução, não é o problema. Não é uma pessoa que vive dando problema para os outros, de difícil convivência. Quem tem o Espírito Santo não é uma pessoa complicada, não é uma pessoa magoada, que fica se magoando com qualquer coisa, guardando sentimentos. Quem tem o Espírito Santo não guarda mágoa, porque o Espírito Santo não só conscientiza a pessoa que ela precisa perdoar, como a capacita também para perdoar. Então, se você é uma pessoa que guarda mágoa, o Espírito Santo não está na sua vida. Você tem mágoa. Você facilmente guarda mágoa, ou mesmo que dificilmente, mas você guarda mágoa, a mágoa está aí abrigada no seu coração. O Espírito Santo não pode estar habitando em um coração com mágoa. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela não é complicada. E quando eu falo complicada, quer dizer aquela pessoa, sabe aquela pessoa que você tem que andar em ovos, ao redor dela? Aquela pessoa que você, qualquer coisa que você fala, ela leva para o lado errado, ela fica reagindo a certas coisas, lendo nas entrelinhas, coisas que você nunca disse, que você nunca falou, mas porque ela tem questões mal resolvidas dentro dela, então ela extravasa essas questões em forma de reclamação, de acusação, de vitimização. Sabe? É uma pessoa complicada, complicada de se conviver. Ela é pesada, ela é difícil. Então, o Espírito Santo nunca complica a vida de ninguém. Pelo contrário, ele simplifica muito a vida das pessoas. Quando o Espírito Santo habitar em você, sua vida vai ser simplificada. Você vai simplificar a sua vida e descomplicar a sua vida. Então, quem tem o Espírito Santo não é complicado, não é uma pessoa que fica guardando mágoa, não é uma pessoa confusa, sabe? Com a cabeça virada, uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra coisa. Não. Quem tem o Espírito Santo é uma pessoa focada, uma pessoa com clareza de pensamento, clareza de mente, uma pessoa disciplinada. Quem não tem o Espírito Santo é uma pessoa encrenqueira. Onde ela vai, ela arruma encrenca. Onde ela vai, ela arruma problema. Onde ela vai, ela fica questionando por que isso? Por que aquilo? E tal. Não que quem tem o Espírito Santo não questione. O Espírito Santo, ele nos leva à inteligência, a questionar, mas as coisas dignas, as coisas certas. Há coisas que nós não precisamos questionar, simplesmente elas são. Você precisa questionar porque um lugar que você frequenta tem regras. Você precisa questionar certas coisas coisas óbvias para uma vivência boa, pacífica, mas a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela é encrenqueira. Ela arruma, ela arruma problema onde não existe. Ela cria problema onde não existe. Ela se orgulha de criar problemas, pois ela é encrenqueira o tempo todo. Quem tem o Espírito Santo tem o caráter de Deus. então é uma pessoa que não mente, ela não vive na mentira, porque como pode o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Como pode o Espírito da verdade trabalhar com a mentira? Então quem tem o Espírito Santo não mente, quem tem o Espírito Santo não comete injustiças conscientemente. Quem tem o Espírito Santo pode até ser injusto com alguém sem saber, mas não conscientemente. Não vai fazer um mal a alguém conscientemente. Como quem não tem o Espírito Santo pode fazer. Muitas pessoas com a consciência tranquila fazem injustiças. Pensam assim, não, isso aí farinha pouca é meu pirão primeiro. A pessoa ela justifica o que ela está fazendo de errado colocando suas vantagens, seus interesses em primeiro lugar e o outro que se vire. Sabe? O outro problema dele. Mas quem tem o Espírito Santo não, tem a consciência do alheio. O Espírito Santo nos dá a consciência do alheio, ou seja, do que é do outro. Então ele nos leva à prática da justiça. Quem tem o Espírito Santo e sofre injustiça, como todo mundo sofre nesse mundo, não desiste por causa dela. Quem tem o Espírito Santo não desiste, não sucumbe debaixo das injustiças sofridas. Quando você vê uma pessoa, às vezes na igreja, às vezes até um oficial da igreja dizendo assim, ah, eu sofri injustiça, fui injustiçado, fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo, vou sair da igreja, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou abrir a minha igreja porque sofri injustiça na igreja, no tal, não sei o quê. Essa pessoa não tem o Espírito Santo. Eu fico com pena daqueles que seguem alguém que não tem o Espírito Santo. Eu não sei o que essa pessoa vai pregar. Um dia ela vai ter que pregar de justiça e injustiça. Eu não sei o que ela vai pregar, só a teoria. Porque se ela saiu da igreja, porque ela diz que sofreu injustiça na igreja, onde é que está o Espírito, o Espírito Santo que ela diz que tem para fazê-la suportar as injustiças, para fazê-la lembrar que quando a gente sofre injustiça por causa da fé, a gente na verdade está sendo abençoado. Nosso galardão está aumentando. Onde está o Espírito Santo nela para fazê-la lembrar dessa palavra e praticar essa palavra? Não está. Então, ela não aguenta a injustiça. Ela sucumbe, ela foge, ela espirra, ela desiste. Quem não tem o Espírito Santo não suporta o deserto, não suporta a tempestade, não suporta a crise. Essa pessoa foge, ela desespera, ela abandona Deus. Ah, Deus não me ouviu. Ah, se Deus não me abençoar eu vou embora. Ela acha que Deus precisa mais dela do que ela de Deus. Essa é a realidade. Então, eu digo, quem tem o Espírito Santo não vai sair por aí se gabando de que tem, mas haverá sinais. E quem não tem o Espírito Santo normalmente vai falar, vai bater no peito dizendo que tem, mas também haverá sinais de que aquilo é uma ilusão. O pobre coitado está iludido, está na pior situação possível que uma pessoa pode estar, que é não ter o Espírito Santo e achar que tem. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho